O presidente da Distrital PS do Porto falou do não entendimento entre os partidos do governo sobre a reforma da lei eleitoral autárquica e o verbo falhar foi um dos que mais conjugou. Falharam a três compromissos. O primeiro compromisso foi o compromisso com os portugueses na altura das eleições. No programa eleitoral o PSD assumiu a sua vontade de avançar com a reforma da lei eleitoral autárquica, depois voltou a reiterar esse compromisso no programa do governo e falhou agora esse mesmo compromisso que também voltou a assumir quando foi apresentado há um ano atrás o Livro Verde por parte do primeiro-ministro. José Luís Carneiro disse ainda que estes são sinais de que a coligação se está a fragilizar. Tivemos o CDS a contrariar a intenção do PSD de avançar com a privatização da RTP, tivemos agora o CDS do Porto que veio de encontro à posição que o PS Porto, a Federação Distrital do Partido Socialista, tomou de estarmos contra a privatização em conjunto da IANA em todo o país e agora este desenlace em relação à lei eleitoral autárquica são já muitos acontecimentos que mostram que PSD e CDS estão efetivamente de candeias às avessas. Declarações obtidas em mais uma reunião do Gabinete Autárquico do PS, desta vez em Amarante com os autarcas do interior do Distrito do Porto.